Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo novamente com um jogo chamado Descenders Em que eu vou pilotar uma bicicleta, só que eu não estou numa pista comum Olha aqui galera, essa pista laranja é por onde eu vou descer e parece muito com o que? É isso mesmo, uma pista Hot Wheels, tem aqui dois começos, por qual que eu vou primeiro? Hum... eu vou por aquele lá, vou ali, calma aí galera que eu vou descer Espero que eu tenha coragem para descer aqui Eita, desci, olha aqui galera, é uma rampa gigante e eu estou vendo que tem várias ondulações E depois tem uma curva e volta para cá, então lá vai eu Coragem, descendo a pista Hot Wheels, vambora, ihuuu Simbora, nossa é muito legal, ai, nossa, o que foi isso? Como assim? Eu teria que ter ido mais devagar É muita velocidade, calma aí, calma aí que eu vou de novo Então eu tenho que controlar essa velocidade, muita calma nessa hora porque essa pista é muito difícil de descer Lá vai, ihuuu, agora vai dar certo, vambora De novo? Que que é isso? Por que que eu não estou conseguindo descer uma pista Hot Wheels? Eu estou achando que eu sou um carrinho, é? Não, eu sou uma bicicleta E essa pista aqui para bicicleta é muito mais complicada Agora calma, eu preciso controlar Nossa, olha o que eu estou ouvindo ali Quer dizer que aquela outra parte do começo tem looping Deve ser muito mais difícil, deve ser o nível 2 Se eu não estou conseguindo aqui no nível 1, imagina o nível 2 Mas eu vou conseguir, calma aí Descendo, controla aqui no meio Vambora, eu sou um carrinho Hot Wheels, tenho que pensar como um carrinho Hot Wheels Aê, nossa, ainda tem mais uma parte e eu consegui Opa, consegui passar, beleza, ihuuu Nossa, olha isso, eu estou do tamanho de um carrinho Hot Wheels Isso aqui é um carrinho Hot Wheels, eu acho, do mapa, né? Já que eu consegui passar, vou aproveitar e pedir o like de vocês Vou contar até 3, você deixa o like aí, vamos lá 1, 2, 3 Obrigado pelo seu like E também não esqueça de se inscrever aqui no canal Porque eu vou conseguir passar Ihuuu Mais uma descida Eita, nossa, não, cuidado, cuidado Não Vixe, como assim? Eu saí de uma pista e pulei na outra E eu nem peguei checkpoint, não acredito Volta desde o começo Isso aqui vai ser impossível de eu passar, galera Eu não sou muito bom de controlar veículos Nem jogo de carro, de bicicleta Sei lá, mas eu vou tentar de novo Aqui eu já sei Controlando a velocidade, não posso Acelerar muito, para Ok, consegui, já estou expert Nessa primeira parte Agora aqui Tem a curva E eu preciso tomar cuidado com essa subida Vai Agora acelera muito Pisa no acelerador Nem tem acelerador na bicicleta Isso aqui, ó Tem que pedalar Pedalando, colocando velocidade Ok Que isso? Parece gelo Eu cheguei no gelo? O que é isso aqui? Ou é uma cama? É uma cama, galera É porque é um lençol branco Um travesseiro Eu achando que eu estava no Alasca E agora? Ah não Mais uma descida Segura Simbora Ihuuu Nossa Vixe, para, para, para Acredita A bicicleta caiu em cima de mim E eu comecei a dormir, galera Cansei E fui dormir assim, ó Igual um avião Com os braços esticados Cada vez que eu chego mais longe É mais um obstáculo para me atrapalhar Já tem a subida Agora tem aquela parte que é Tipo assim Um quadrado E desse Não posso acelerar muito Já sei Eu acho que eu não vou conseguir chegar no final, não Está impossível isso aqui É o desafio impossível Da pista Hot Wheels com uma bicicleta Aqui eu já sou expert Tem certeza? Tem certeza que eu sou expert? Só que não Calma Calma Agora vai Olha isso Calma, calma, calma Tem que ficar no meio No meio Para No meio Não perde o controle da bicicleta Ok Voa Pronto Passei Primeira parte Tranquilamente tranquila Agora De novo aquela subida, né? Eu tenho que acelerar muito E Pedalar bastante É agora Pedala Ihuuu Quase que eu não consigo É uma montanha Essa pista aqui É tão pequenininha Mas como eu encolhei Vira uma montanha Para mim, né? Agora sim Chegou aquela parte Que eu perdi Não é possível Deixa eu observar direito Onde é que é? Deixa eu olhar aqui Cadê? É ali, ó Está vendo? Calma, calma, calma Não acelera muito Não acelera muito Boa! Passei De novo Não acelera muito Certo E agora? Qual é o obstáculo Da vez? Qual será? Que é aquilo? Um boneco de neve? Ah, não São bolas de golfe Empilhadas Está parecendo um boneco de neve E aquele boneco ali Quadrado? Parece alguma coisa De Minecraft Que eu não sei o que é Alguém sabe o que é isso? Comenta aí Quem entende de Minecraft Porque eu não estou me lembrando Desse mob Nem sei se é um mob De Minecraft Mas ok Olha lá Por aqui está tudo tranquilo Ah, está fácil Não tem nenhum obstáculo Para me atrapalhar não Olha isso Uhul Opa A pista ali está quebrada O que aconteceu? Vixe Como é que eu vou passar? Eu posso pisar aqui? Acabou Consegui Nossa Vamos lá Agora tem a parte 2 Com o looping Eita Será que eu vou ter dificuldade? Ou eu já estou experte Em andar na pista hot wheels De bicicleta Eu vou começar acelerando aí Bora ver o que vai dar Acelera Uhul Olha o looping Eita Nossa, eu voei Como assim? Eu caí Eu acho que eu tenho que acelerar mais, galera Pedalar mais Que não está dando certo Esse looping aqui não Bora Acelera Vai Agora vai Uou Acelerando Por que que eu não estou conseguindo passar? Que isso? Está muito difícil Será que eu tenho que virar a bicicleta? Como se fosse Fazer um 360 graus? Lá vai Uou Nossa Acho que eu consegui, galera Acho que eu consegui saber qual o segredo dessa pista Você tem que acelerar Faz isso e Quando encosta Vai, vai, vai Será que tem como eu passar Sem Passar pelo looping? Acho que não, né? Tava muito bom pra ser verdade Calma aí que agora vai Acelera, acelera, acelera E Voa Consegui Boa Consegui Nossa, e agora? Pra onde eu vou? Peraí Tem que pular aqui? Não acredito Eu passei pelo mais difícil E na hora de descer Um centímetro Eu caí Não sei nem como Mas tudo bem Vai Eu acho que não vou conseguir de novo não Porque foi sorte Foi sorte Vai Uou Vira aqui Ah não, de novo Tá difícil Por que que eu fui inventar de jogar essa pista tão complicada? Ela é muito difícil Voa Looping É porque na hora eu me confundo, galera Tem que colocar pra baixo É porque virou de cabeça pra baixo e os controles se invertem Vai, agora vai Uou Quase que deu Quase que deu Peraí Deixa eu fazer um teste aqui rapidão Agora vai Vai, 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 vai Acelera Passa pelo loop E foi Consegui Aê Agora aqui Que eu não tô entendendo Eu tenho que pular aí Como assim? Ufa, pessoal Acabei de chegar numa pista de verdade Acho que eu tô do meu tamanho normal, né? Não sou mais uma miniatura E vambora Que eu nasci pra descer nas pistas da montanha Não, nem sei Uhul Olha isso Opa, calma Nossa, cuidado, cuidado Olha como eu tô bom, galera Não sou mais uma miniatura Que felicidade Eita Será que eu vou chegar longe? Bora ver Calma, muito calmamente Eu tenho que ficar no ar durante quatro segundos Pra ganhar alguma coisa Que eu não sei o que que é Então bora Ficando no ar durante quatro segundos Eita Dois segundos só Nem deu tempo Tá difícil aqui Calma aí Que agora eu vou conseguir Acelerando Velocidade máxima Bora ficar no ar Boa Três segundos Falta um segundo apenas Será que quando eu conseguir ficar no ar Quatro segundos eu ganho? Olha Checkpoint Pelo menos essa pista aqui tem checkpoint Eu lembro que eu joguei com o Novot Há muito tempo atrás E Tinha checkpoint Pelo menos aquela lá Era porque era uma pista especial Olha ali A chegada Felicidade Não deu tempo Pera Eu quero ficar no ar durante quatro segundos Não deu tempo Pera aí Deixa eu voltar Porque eu tenho que passar Eu caí Deu certo Ok Vamos agora pra cá Eita Agora é uma pista mais complicada ainda Será que eu vou conseguir? Tá falando que a inclinação É Muito grande E eu tenho que terminar em quarenta segundos Como assim? Quarenta segundos é impossível Eu tenho que ser o Flash ou o Sonic? Como é que eu vou fazer isso? Não vai dar Mas eu vou tentar Eu sou o Sonic de bicicleta Tenho que imaginar que eu sou o Sonic de bicicleta Sou o Flash de bicicleta Ou outro Personagem que ande Veloz de bicicleta Sei lá Aqui Pula Boa Nossa eu tô muito bom Não caí nenhuma vez ainda Ihuuu Olha lá Vou terminar em quarenta segundos Trinta Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Aê Consegui Ganhei Uma recompensa Olha O que eu ganhei? Não sei o que é isso Mas eu posso escolher alguém com curva mais suave Menos obstáculos Menos obstáculos Gostei Bora lá Câmera de capacete? Eu vou ganhar uma câmera de capacete Boa! Pra filmar todo o meu trajeto Nossa agora eu tô como se eu estivesse andando mesmo É real Eu tô vendo a câmera É difícil demais Nossa É difícil que andar Como se eu estivesse mesmo pilotando Uhuuu Vambora Então eu tô descendo E tem que terminar em quarenta segundos também Tá ficando difícil Ai 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 A curva tá muito fechada Socorro Será que eu consigo passar? Eu tenho que conseguir Lá vai, lá vai, lá vai Velocidade máxima Suprema Sonic Cadê você Sonic? Nessas horas é pra você estar aqui comigo E eu vou ganhar Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e oito segundos Faltando dois segundos pra acabar Eu consegui Uhuuu Uou Consegui Nossa Olha essa rampa Olha a altura disso Eita 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 Quase De novo Mais uma curva Quase que eu perdi Descendo aqui Cuidado com as pedras Vou pegar um atalho O atalho Cuidado com o atalho Uou Boa Eu acho que eu tô indo mal Tá falando aqui que eu tenho que conseguir Quase uma queda Mas como é que eu vou conseguir quase uma queda? Ou eu caio ou eu não caio, né? Como é que faz isso? Nem sei Acelera 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 Velocidade Uou Quase que eu caía Não valeu? Ah Esse jogo tá me enganando Olha a rampa Uhuuu Backflip Caí Vixe Aqui fala que eu tenho vida limitada? Ah Eu vou aqui Por aqui Que eu sou radical Sou radical Radical Mente radical Indo pro lugar que eu nem sei pra onde que é Ali a pista Eu não vou pela pista Eu vou por aqui, ó Agora eu vou pela pista Uhuuu Consegui Bora, bora, bora Acelera De novo Mais um radical Foi aqui que eu perdi Foi Porque eu não tinha ido pelo lugar certo, né? Aí depois Nossa, essas curvas são muito gigantes Como é que eu faço? Nossa, agora eu tô aqui Ai Nossa, que difícil Vem pra cá Depois eu venho pra cá Caí ali Olha, eu tô vendo A linha de chegada Por favor, linha de chegada Fique comigo aqui Que eu estou torcendo Ah, não É a linha de chegada depois dessas pedras, né? Muita calma nessa hora Você vem pra cá Depois pra ali E Tantadam E Consegui Olha Acrobacias Nossa, só tem pistas difíceis aqui Vamos nessa A última pista de hoje Pra eu finalizar, né? Já andamos em montanhas Pista Hot Wheels E agora essa daqui Que é mais uma montanha Que eu tenho que terminar em 45 segundos Esse jogo tá me apressando, hein? Por que ele quer que eu termine em 45 segundos? Eu queria ir com calma Pra Olhar a natureza Não, eles querem que eu Fique aí Acelerando Como um Sonic Eu não sou o Sonic Ou talvez eu seja No fundo eu sou o Sonic Ou o Flash E eu vou, ó Terminar em menos de 45 segundos Ó Porque eu sou radical Olha isso Atalho Concluído com sucesso Mais um atalho E eu vou passando pra cá Depois eu vim pra cá Pulo pra cá Será que eu tô fazendo certo? Tem que terminar em 45 segundos Nossa, não vai dar tempo Acelera, acelera 42 3 43 segundos Boa Olha Local de construção Essa vai ser mais Que isso? O que eu tenho que fazer? Chegar ao topo? Como é que eu vou chegar ao topo Num local de construção? Tem que subir por aqui, né? Olha isso É difícil, hein? É por aqui Depois vai pra cá Como é assim? Como é que eu vou subir lá? Ah, é por aqui, ó Eu posso chegar no topo Ah, mas aqui não tem topo Tem que ser o topo ali Acho que é assim que funciona, ó É um hobby Um hobby de bicicleta Que difícil Como é que faz isso? Eu tenho que pular Eu tenho que aprender primeiro a pular numa bicicleta Como é que pula? É assim? Ah, tá Entendi Ok Vamos lá Ver se eu consigo Eu fiz e eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas tudo bem Pelo menos de um obstáculo eu tenho que passar Lá vai O pulo da bicicleta é assim O pulo da bicicleta não dá certo Dá licença Pessoal Será que não tem nenhum Sei lá Um atalho pra passar Só tem que ser por aqui mesmo? Eu tô achando isso aqui muito difícil Muito complicado Mas eu vou tentar Ó É assim, ó E... Uou! Quase! Não foi Última chance Só tem uma última chance O jogo não quer mais que eu tente Eu tô muito ruim Ó Última chance pra mim Não deu Poxa Game over pra mim Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do jogo Não se esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho E tchau